Oi gente, tô vindo aqui dizer que eu tô super feliz por ter esse espaço aqui que o Papel Pop tá me dando pra dizer que o meu filme estreia hoje nos cinemas, minha mãe é uma peça ou filme, vocês não podem perder. Por quê? Porque é comigo. Entendeu? Só aí já valeu. Tá? Tá gravando, já? Já vai gravar? Você vai ficar me seguindo, né? Tá? Mentira, gente, tô brincando. Mas compra o ingresso, tá? Mesmo que você não vá, tá? Da mesma forma você ajudou, tá? E a mesma coisa também serve pra TV, quiser assistir meu programa. Quem não quiser, deixa a televisão ligada no canal, tá bom? Marcelina, minha filha, anda logo, aparece, você tá gorda, minha filha, você não vai conseguir te esconder por muito tempo. Olha aí, garota! A meta de venda de ingresso que a produção tá... A gente chama todos os amigos, tá? Que a gente quer alcançar aí uns 14 milhões aí que o Tropa de Elise fez, tá? Tá pensando em passar um Tropa aí, tá? A gente tá tentando passar um Tropa aí. Obrigado. Vamos rodar! Peraí, ah! Silêncio!